Olá, tudo bem? Sou a Jenna, coreógrafa de Zombies 2 e estou aqui com o Trevor, que faz de Bucky no filme. Tudo bem? E a Kylie, que faz de Eliza. Olá, Molda. Ando ocupada a combater injustiças. E vamos ensinar-vos alguns passos de Call to the Wild. Call to the Wild é uma cena do filme em que os lobisomens tentam convencer a Edison de que é líder deles. Também é a primeira vez que entramos no covil dos lobos. Preparados, vamos dançar? Começam por rodar os braços como um lobisomem. Daqui viram sobre o ombro direito. Dão uma volta completa sobre o ombro esquerdo. Afastam a perna direita fazendo uma garra com a mão esquerda. Deem três passos sobre vocês. Esquerda, direita, esquerda. Levantam, rodam o tronco e voltam para baixo. Colocam as mãos no chão. Rodam trocando os joelhos e uivam à lua como um lobisomem. Au! Dão uma volta completa e fazem um movimento ondulado para a esquerda. Depois a perna direita toca à frente ao lado, atrás. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Juntam, afastam e façam a vossa melhor postura de lobisomem. Vamos experimentar com música. Obrigada por dançarem connosco. Continuem a treinar. Encontramos-nos na próxima. Au! ZOMBIES 2 New Disney Channel DER e obrigado. Systemroller